Estamos na Casa Brasil, recepcionando os empresários e os agricultores. Onde está aqui a embaixada, o Leonardo está aqui conosco, também está o Cássio, que é o responsável da Casa Brasil. E essa Casa Brasil é um projeto de linha maia, fantástico. Receber os produtores aqui hoje, em Madri, na Casa do Brasil. Aproveite o máximo, anote em tudo, tire as dúvidas, tire fotografias e crie um plano de negócio. Está ao lado de vocês nesta missão e continuará ao lado de vocês pós-missão. Estamos aqui representando uma região do estado de São Paulo rica em fruticultores. A expectativa nossa aqui na feira é de adquirir conhecimentos para que eu possa transmitir aos produtores da minha região como é feita a exportação e a qualidade da fruta para exportação. Então está sendo de grande valia essa experiência para nós. Eu hoje fui dar uma passeada pelo mercado da Espanha e já vi muita novidade, umas coisas bonitas. Nós temos no Brasil muito que crescer ainda, principalmente na manipulação e na comercialização e de que forma ela é comercializada. Então vem muito a agregar com o nosso trabalho do dia a dia, que é a nossa produção do cogumelo chimejo, na venda que nós temos dentro do estado de São Paulo e também para fora do estado. Nós queremos melhorar a forma de que ele chegue no consumidor final. Hoje é o nosso primeiro dia aqui na Fruit Attraction e essa organização toda feita pelo Sebrae está sendo muito empolgante, porque a gente está vendo como tangibilizar, como a gente conseguir colocar em prática um projeto para um dia você poder exportar. Eu particularmente venho trabalhando há algum tempo com a questão da aquaponia e vendo esse modelo que está sendo organizado aqui, e a gente vislumbra a possibilidade de um dia poder estar colocando produtos fora do Brasil, sejam produtos agro ou insumos associados a todo esse processo de produção. Então eu estou muito agradecido pela oportunidade e privilégio de poder estar fazendo parte de tudo isso. Em mais uma edição da Fruit Attraction, nosso objetivo é fazer com que eles possam acessar conhecimento e tecnologia, e muito mais do que isso, acessar mercado, vender seus produtos brasileiros para o mercado europeu. E além de tudo isso, todo esse conhecimento adquirido pelos consultores do Sebrae e empreendedores que aqui estão, será levado ao Brasil para aqueles empreendedores que não vieram. Aproveitem nas nossas redes sociais ou nos nossos eventos, que serão feitos em todos os escritórios do Sebrae. Um grande abraço a todos, sucesso nos seus negócios. Tivemos uma conversa grande com eles para que nós pudéssemos demonstrar todos os projetos que nós teremos para essa missão internacional, para que nós possamos exportar os produtos brasileiros. E nesse contexto foi muito importante, porque os empresários estão com uma expectativa grande de conhecimento, logística, para realmente ter os contatos com os importadores, para que a gente possa iniciar os processos de exportação. Então, está sendo espetacular. Você que está nos ouvindo, se prepare, procura o Sebrae. O Sebrae tem toda essa rede para que você possa se preparar, para que você possa ter as condições necessárias de exportação, ou até mesmo para que você possa melhorar seu produto para o comércio interno. Venha para o Sebrae, trabalhemos juntos para que nós possamos fazer inúmeras outras feiras internacionais para que nós possamos fortalecer a balança comercial do Brasil, agregar valor no nosso produto e o nosso produto ser reconhecido, porque é um dos produtos mais sustentáveis que nós temos. Legenda Adriana Zanotto